Super Pink sempre as ordens A Super Pink salvou a gente de novo É, parece que a gente não passa um dia sem a ajuda da nossa heroína particular Duvido muito, vocês são fortes, espertas, conseguem se virar muito bem Quer apostar? Estaríamos perdidas sem você Eu aposto, não vou usar meus poderes por 24 horas e vocês vão ficar bem Olha, uma nevasca Ah, não se preocupe, com minha visão de calor eu vou derreter Ah, tá bem Bom trabalho, meninas Ah, não é justo É mais fácil empurrar bolas de neve pra quem é grande Com a minha super velocidade eu poderia empurrar uma agora mesmo, Chelsea Ah, espera aí Eu acabo de ter uma ideia Tá dando certo Muito bem, Chelsea, viu? Vocês não precisam de heroínas A Super Pink tem razão A gente conseguiu se virar bem E com a neve paralisando a cidade, os criminosos invadiram o museu e roubaram peças de arte de valores inestimáveis Bom, a polícia vai ter que resolver isso Provou o que queria, podemos fazer coisas super legais sozinhas Agora vai pegar eles Aposto que esses bandidos não estavam esperando uma onda de calor Ah, pegaram a gente Considerem-se pegos E mais uma onda de crimes foi paralisada pela Super Pink O que faríamos sem ela? Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho